Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Aqui é o professor Luciano com a disciplina de análise de sistemas lineares ou, se for o seu caso, teoria de controle. O que importa é que nós iremos trabalhar aqui com o diagrama de blocos, né? Então pessoal, pra essa aula é imprescindível que você já tenha um conhecimento mínimo do diagrama de blocos, tá? Para o seu entendimento, porque nós iremos efetuar algumas simplificações aqui que você já deve ter trabalhado anteriormente, para não ficar muito perdido, tá? Então, o que acontece? Nós temos basicamente duas formas de simplificar esse diagrama de blocos do nosso exemplo, tá? A gente tem a opção que você vai trabalhar com uma quantidade maior de cálculos, né? Por exemplo, eu posso chamar a saída desse meu bloco somador de E3, essa saída aqui de E2, essa saída aqui de E1, perfeito? E efetuar alguns cálculos, por exemplo, a minha saída C, que é este C daqui, ele vai ser igual ao meu E3, perfeito? Aí você fala, mas o que é o E3? E3 vai ser igual a G3 vezes E1, mais G2 vezes E2. Mas o que é E2? Então você vai desenvolvendo equações, né? Que por substituição te darão a função de transferência. Mas isso é chato e trabalhoso. Você vai gastar maior tempo, você vai gastar mais papel para fazer, mais paciência. E isso é o que hoje em dia a gente não tem muito, né? Então nós iremos efetuar algumas simplificações que irão adiantar o nosso trabalho. E que apesar de no início a gente ter um pouco de dificuldade para compreender, saber o que tem que ser feito, com um pouco de prática a gente consegue fazer isso muito bem. Então, inicialmente, eu vou trabalhar em cima deste G2. O que acontece aqui, pessoal? Se eu tenho uma entrada, um sinal A, que entra em um bloco somador, vamos chamar isso aqui de B, aí a saída desse bloco é multiplicada por um bloco G, tá? Então a minha saída aqui vai ser, obviamente, a saída depois do meu bloco G vai ser, obviamente, G que multiplica o sinal que entra, que no meu caso é A menos B. Então gravem isso, G que multiplica A menos B. O que eu vou fazer? Eu vou pegar este bloco G e vou passar para antes do meu bloco somador, tanto para A quanto para B, e a partir daí a gente vai ver o resultado que será obtido, tá? Então agora nós temos um bloco G aqui. Isso não ficou parecendo um G, né? Um bloco G aqui vai sair. Eu tenho aqui, novamente, o meu bloco somador. Agora aqui eu tenho um outro bloco G. Um sinal que entra. E aqui a minha saída. Eu chamo isso aqui de A e isso aqui de B. Então a saída aqui do meu diagrama, do meu sistema, vai ser A vezes G menos, que é um menos, tá? Menos B vezes G. Que é a mesma coisa que G que multiplica A menos B, que é a mesma coisa que foi obtido na outra situação, né? Com este bloco G aqui, depois do bloco somador. Então, isso irá me auxiliar na simplificação deste diagrama de blocos que eu tenho. Por quê? Porque eu posso pegar este bloco G que está aqui e passar ele multiplicando para cá, depois passar ele multiplicando para cá. Perfeito? Então, como resultado, eu terei isso. Ficou muito claro, né? Então agora, outra forma de simplificar é, estes blocos estão em série, então eu posso efetuar a multiplicação de G1 vezes G2 e de G2 vezes G4. E vai ser isso, que simplificou. Então agora, é um outro conceito fundamental. Suponhamos, vamos fazer uma análise aqui que não tem nada a ver, a princípio, com o nosso diagrama de blocos. Vamos supor que eu faça A mais B mais C, certo? É a mesma coisa que eu escrever, que eu somar o A com B, certo? E do resultado dessa soma, eu somar com C. Isso para a gente parece idiotice, né? Tipo assim, é óbvio que é isso. Mas na hora de aplicar o conceito, isso é muito importante. Porque olha só, este bloco somador aqui, faz a soma de G1 vezes G2, com esse sinal que entra, né? E a subtração de G2 vezes G4. Mas aqui na frente, eu tenho uma outra soma. Então, eu posso simplificar tudo isso, unindo estes dois blocos somadores. E fica dessa forma. Olha, atenção. 1, 2, 3 e... Perceberam? Vou voltar lá, né? Para o meu exemplo anterior aqui. Eu vou pegar esta setinha, né? Que está aqui. E vou representá-la. Vou ligá-la diretamente aqui, ó. Na realidade, com essa subtração. Perfeito? E esta que está aqui positiva, eu vou ligá-la aqui direto. Então, eu botei isso aqui, ó. Preste atenção. Vou mudar agora. Então, fica isso. Simplificou. Então, utilizando a mesma análise que foi feita aqui agora, a gente pode pegar essa subtração que está aqui, de G2 vezes G4, e fazê-la posteriormente aqui em um novo bloco. Eu somo com esse sinal e faço a subtração. Só que é como se eu ligasse isso aqui dessa forma, que pela nossa teoria acima, esta teoria quer dizer exatamente a mesma coisa. Então, fazendo essa simplificação, nós teremos isso, tá? Certo, pessoal? Certo, pessoal? Então, nós temos aqui duas situações. Nós temos aqui um diagrama de blocos em malha fechada, que a gente já tem a resposta, né? A função de transferência de um sistema em malha fechada nessa forma, que vai ficar... Se você não souber disso, você pode fazer alguns cálculos aí e determinar, né? Por isso que eu falei que tem que ter um conhecimento mínimo. Então, você vai ter que essa função de transferência aqui pode ser representada por 1 dividido por 1 mais G2 vezes G4, tá? Você pode fazer essa simplificação. E outra situação é este outro trecho aqui, essa outra malha. que você vai conseguir simplificá-la, né? Exatamente por G3 mais G1 vezes G2. Certo? Então, isso me conduz à próxima etapa, né? Aí eu fiz aqui primeiramente 1 dividido por 1 mais G2 vezes G4, né? Agora eu efetuo essa simplificação. Vai ficar nessa forma. Como estes dois blocos ficaram em série, basta multiplicar uma função de transferência pela outra. Eu botei isso aqui. Pronto. Nós temos agora simplesmente um diagrama de blocos, né? Em malha fechada. Com uma realimentação que fica fácil. A gente já sabe que para uma situação dessa, se eu, por exemplo, chamar esse bloco aqui de G somente, tá? Esse aqui permaneceu o valor de H, eu sei que a função de transferência desse diagrama vai ser 1 mais G vezes H. Então, fazendo esta, assim, você vai chegar, né? Este valor de G, você irá substituir por esse diagrama de blocos, né? Esse aqui também. E o H continua sendo H, né? Eu chamei pela mesma letra. Coloquei o mesmo nome. Então, você vai ter que fazer algumas operações matemáticas aí e vai chegar neste resultado, com essa simplificação. Então, percebam que... Vou voltar do início. Desde o início, nós realizamos algumas simplificações que nos possibilitaram chegar nessa simplificação total. A nossa saída dividida pela nossa entrada, ou seja, C sobre R ficou G1 vezes G2 mais G3 dividido por 1 mais G3H mais G1 vezes G2H mais G2G4. Certo, pessoal? Então, tenha um pouco de paciência, voltem o vídeo, realizem as operações vocês mesmos. Se você tem dúvida se algo representa realmente aquilo, faça testes igual nós fizemos aqui, tá? Para você ter certeza que as manipulações que vocês estão fazendo são adequadas para você chegar a um resultado correto, tá? Então, coloco aí à disposição para qualquer esclarecimento. Estamos aqui sempre para ajudar, né? E para facilitar esse aprendizado. Então, um forte abraço a todos e até mais! E aí E aí